Galera, vocês precisam comprar coins para montar aquele seu super time dos sonhos? Acesse o site fifajackpot.com, que é o melhor lugar onde você vai poder comprar suas coins com segurança, agilidade, entrega super fácil e além de poder fazer o pagamento por boleto bancário. O link está aqui na descrição, não perca tempo, vai lá e compra suas coins. Estamos aqui de volta com o nosso modo carreira Cristiano Ronaldo. Já vamos de cara aqui ver o que a gente tem para fazer hoje, galera. Mas antes, não esqueça de deixar o like, que é extremamente importante para o vídeo e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Temos aqui Premier League contra o Crystal Palace. Também depois temos, olha só, eliminatórios da Copa. Não, amistoso internacional contra a Espanha e também contra a India. Depois temos jogar um contra o Liverpool. O episódio hoje promete, galera. Vamos na passadinha na tabela aqui. Estamos em segundo, atrás do Manchester City. Manchester City abriu bastante pontos à frente, né? Porque no episódio passado, caso você não viu, eu simulei uma partida e o Manchester acabou perdendo. Então vamos avançar aqui na linha do tempo do FIFA, já para se preparar para o jogo da Premier League. Chegou o dia do jogo, vamos ver só que posição está o Crystal Palace. Eu esqueci de olhar ali antes. O Crystal Palace está na zona de rebaixamento, com 4 pontos e 18º. Então, molecada, a gente tem que ganhar, né? Não importa se é em casa, é em casa o jogo, ó. Eu ia falar, não importa se é fora, é em casa. Mas é em casa, então temos que fazer bonito. E o Mourinho escalou o Manchester da seguinte forma, como vocês estão vendo aí. Lukaku, Lingard, Mata, Carrick, Matite, Cristiano Ronaldo, Diamond, Lindelof, Smalley, Valencia e Romero. E vamos para esse jogo. E aí o Manchester começa com a bola, começa a partida, só vamos para cima, né, galera? Dê sua força aí no comentário, comente, participe da série. Dê uma olhada nos vídeos, estou fazendo três vídeos por dia agora, moleque. É muita coisa. Então, não esqueça de dar uma passadinha nos outros vídeos que vão sair ou sair ontem. Fica ligado aí, hein? Vamos com o Cristiano Ronaldo para cima aqui. Olha só, eu nem pedi para devolver, né? E o Damian me tocou aquela bola aí toda errada. Passa errado, o Cristiano Ronaldo já recuperou, já pedalou. Leva para o meio. Segura. Boa bola para o Lukaku, Lukaku. Eu estou passando, Lukaku. A bola vai para o Cristiano Ronaldo. Ele cortou, pode bater. Bonito, subiu demais, subiu demais, mas boa jogada. Cristiano Ronaldo dá uma paradinha. Leva para a perna boa. Vai bater, ele bate forte. Que golaço! Para abrir o placar, um gol de placa, hein? Apareceu ali em cima que eu vi, moleque. Está aí, Cristiano Ronaldo, mano. O Cristiano Ronaldo é um mito ou não é? Fala aí no comentário. Se liga. Parou, deu uma sambadinha, foi para um lado, para o outro. E agora o chute certeiro, mano. Olha aí. Certeiro, sem chance, para o goleiro do Crystal Palace. Está aí, CR7, 1x0. Matiz, toca no Cristiano Ronaldo. Já domina, solta no Lukaku. Lukaku, segura. Bola vem para o Cristiano Ronaldo. Ele já gira. Tocou bonito no Linga. Eu pedi a bola, recebi. Cristiano Ronaldo vai soltar a pancada. Esperoni fez grande defesa. Cristiano Ronaldo pedalou, já saiu com facilidade. Leva a perna esquerda. Fez a finta. Vamos cruzar lá do outro lado. Vai, faz o gol. Pelo amor de Deus, Linga. Está aí, para fazer o segundo gol do Manchester. Agora eu dei um passo, hein, galera. Vocês falam que eu sou fominha. Está aí, olha. Pega essa assistência do Cristiano Ronaldo. Que invadiu a placa, né? Bugou todo. Mas olha aí, olha. Cristiano Ronaldo cortou. Cruzou lá do outro lado. E o Linga meteu de cabeça. Estava fácil, hein. 2x0 para o Manchester. Boa, Linga. Boa, cabeçou bem. Vindo o Crystal Palace. Falta para eles ali, hein. Juiz deu. Deixou continuar o jogo, mas não foi vantagem para o Crystal Palace. Por isso que ele parou. Lá vai para a falta. Camisa 10. Cobrou. Vamos, Lukaku. Lukaku. Lukaku do céu. O que que tu fez ali, meu filho? O cara entregou o gol. Lukaku, tu é um belga maravilhoso. Não pode fazer isso. Olha só, mano. O que que é isso? Gol bobo. Ainda bem que está 2x1 para a gente, né. Mas um gol bobo demais. Dá muita raiva quando o computador faz essas lambanças. Cristiano Ronaldo. Quer fazer mais, hein. Já parou. Espera o Dármian. Dármian tocou no Cristiano Ronaldo. Já saiu de mais um. Leva pelo meio. Cristiano Ronaldo. Bateu bonito, mano. Do céu. Esse cara é um monstro. Esse cara é um monstro. Ele vai lá fazer a comemoração dele. Característica. Tem que fazer mesmo, moleque. É isso aí, Cristiano Ronaldo. Ele resolve a parada, né. Olha aí que jogadaça de novo. Driblou. Levou para o meio da área. Soltou a pancada sem chance para o goleiro. 3x1. Que bobeada. Cristiano Ronaldo já leva para o meio. Vamos, Lukaku. Não vai. Eu vou chutar. Ninguém apresentou. Eu vou bater. Na trave. O Lukaku fica mais posicionado. Eu chuto. A bola foi na trave. E o FIFA considerou chute ruim. Agora entrou o Ibra aí, ó. Ibrahimovic. Vai vindo o Crystal Palace. O Ward pode bater. Tocou. Bentequei. Bateu de virada. Romero faz grande defesa. Escanteio. Deixa eu ir para a cobrança. Bateu lá atrás. Tira Pogba. Vou pegar o rebote, hein. Se der. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Porque eu dividi com o zagueirão. Mas se o Pogba... Meu Deus, Pogba. Meu Deus. Era só acertar o passe. Escanteio. Dá para rolar um golzinho de cabeça para fechar esse jogo 4x1, hein. Partiu o Martial. Vai. Cristiano Ronaldo. Na trave. Pogba. Para fazer o quarto. E eu profetizei. O que eu falei, galera? Para dar escanteio, dá para fazer mais um gol. Cristiano Ronaldo, como sempre, um monstro na cabeça. E o Pogba pegou o rebote. Olha aí. Que cabeçado. O Pogba estava atento agora para fazer o dele. 4x1. E acaba a partida. Grande vitória do Manchester. Cristiano Ronaldo participou de todos os gols. O cara é mito ou não é? Fala aí. Vamos dar uma olhadinha aqui nas notas. O Cristiano Ronaldo foi o melhor da partida, sim. Mas vamos ver aqui rapidinho, galera. Aqui, ó. Avaliação. Vamos lá. Olha aí, ó. 9.4. Melhor da partida. Mereceu um 10, né. Jogou muito. O Ibra foi bem. O Linga jogou muito bem também. Nosso time foi muito bem hoje. Se todas as partidas jogassem assim, seria muito tranquilo esse modo carreira. Bom, galera. Agora, se eu não me engano, aqui é jogo pela seleção. Ahn. Cadê? Aqui. É contra a Espanha e depois tem contra a Índia. Mas é o seguinte. São amistosos internacionais. O que a gente vai fazer? A gente vai simular o jogo da Índia porque é uma seleção pequena. Se fosse na vida ideal, o Bel Cristiano Ronaldo nem ia jogar mesmo, né. E depois tem um jogo importantíssimo contra o Liverpool. Porém, contra a Espanha é um clássico, né. E o Cristiano Ronaldo vai ter que jogar, sim, esse clássico contra a Espanha. Então, eu vou avançar aqui na linha do tempo até esse jogo para a gente ver o que vai acontecer. Galera, tem que dar uma informação aqui que eu passei errado para vocês. Na verdade, nos jogos da seleção, o Cristiano Ronaldo não foi convocado. Provavelmente o técnico está experimentando o time aí para a Copa do Mundo. Já que nas eliminatórias, o Cristiano Ronaldo jogou normalmente, que foi o primeiro episódio da série. O segundo aqui que eu fiz no canal para vocês. Então, aqui, contra a Espanha, Portugal empatou em 1x1. E depois, contra a Índia também, mais um empate. 1x1 está feia coisa em Portugal. Olha esse time que vocês estão testando. Tem que melhorar muito. E agora, só nos restou aqui o Liverpool, né. Um jogão fora de casa. Vamos ver em que posição está o Liverpool. Nós estamos em segunda ainda com a nossa vitória lá por 4x1. E o Manchester City com 19 pontos. E a gente com 15. O Liverpool está em 14º. Está mal demais o Liverpool. Está com 6 pontos só. Só teve uma vitória até o momento. Porém, o Liverpool é um time difícil, né. E tem Salah, tem vários jogadores muito bons. Acredito que vai ser um jogão. Vamos para lá. E o Mourinho escalou o Manchester, então, da seguinte maneira. Olha só quem ele botou de titular. O Ibrahimovic, no lugar do Lukaku. Lingard no meio campo. Mata, Karrick, Matite, Cristiano Ronaldo. Aqueles meio campo ali, praticamente, jogam todos os jogos, né. Da arma para o lateral esquerdo. Bailina, Zagos, Malen também. Valencia, lateral de direita. E o De Gea, no gol. Ou de Gea. Vamos para o jogo, então, que vai ser um jogaço. Roberto Firmino já está encarando com o jornal ali, ó. Quero ver na hora do jogo. Tá aí, autorizado. Começa o jogo, o jogão, né. Entre Manchester e Liverpool. Lembrando que estamos jogando na casa do Liverpool. É encrenca. É encrenca demais. Cristiano Ronaldo já recebe. Já dribla o Mané. Tocou na frente aqui para o Darmian. O Darmian pode cruzar. Cruzou, Matip tira. Bola está viva. Cristiano Ronaldo bateu. Escanteio. Se o Mata acertar esse cruzamento na cabeça do Cristiano Ronaldo, é meio gol. Cruzou. Matip tira dali. Bola chega no Winaldo. O Winaldo, boa bola para o Chamberlain. Olha só. Não é o Salah que está jogando, hein. Ele vai para cima da marcação. Tocou atrás do Roberto Firmino. Roberto Firmino chuta bem. Tocou no Red. Olha a tabelinha para eles abrirem o placar. Deixaram tabelar ali, Zaga. O que foi isso? Eu falei que eles são perigosos? Olha só. Roberto Firmino segurou. Enrolou. Tocou o Henderson. Olha o que foi o Henderson. Devolveu ali. E aí ficou fácil. Sem chance para o DG. É 1x0 para o Liverpool, hein. Bola vem do Cristiano Ronaldo. Olha a marcação. Ele já leva para o meio. Tem muita gente marcando. Sai do meio de dois. Cristiano Ronaldo. Está muito marcado. Rodou. Caramba. Eu não consigo achar ninguém para passar. Cruzou atrás agora. Faz o gol. O Carrick. Carius. Faz um milagre. Que chegada do Manchester, galera. Estou pedindo a bola para o Cristiano Ronaldo. A bola vai no primeiro pau. O Hinaldo não tirou dali, hein. Escantei de novo. Bateu. Procurou o Cristiano Ronaldo. Cabeceou na trave. Na trave. Na trave. Muito perto de fazer o gol. O jogador do Liverpool vai chegando na ponta. Fez a finta. Driblou dois. Que isso? Olha o Roberto Firmino. Vai fazer na trave. E a zaga parou completamente. Cristiano Ronaldo sozinho aqui na ponta, hein. Tem que se mexer mais, time. Linger. Tabelinha com o Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic. Cristiano Ronaldo sai. Leva para a ponta. Ele pode fazer o gol de esquerda mesmo. Bateu bonito para empatar o jogo. Deixa que ele resolve. Deixa que ele resolve. Porque ele é mito. Essa chuteira nova dele está demais, galera. Está bonito demais. Está dando sorte, ó. Tirou o Klein. Levou a perna esquerda. Bateu o cruzado sem chance para o Carlos. E empatou a partida um a um. Cristiano Ronaldo já recebeu. Se acerta esse passe, hein, Matite. Está lá. Entrou agora, hein. O mito estava no banco. E ele já vem com a bola lá na ponta. Pode cruzar. Driblou primeiro. Conseguiu ficar com a bola. Tocou atrás no Hinaldo. Ele driblou um. Bateu. De Gea. Cristiano Ronaldo. Nossa, deixou o jogador no chão. Cristiano Ronaldo. Já sai de mais um. Se deixar, faz golaço, hein. Se deixar, faz golaço. Tocou outro Linger. Vai, faz Linger. Faz o gol. Para virar a partida. Eu falei, mano. O Cristiano Ronaldo decide. Ele puxou toda a jogada. Onde é que o Linger está indo? Espera aí. Pensei que o cara ia correr lá para o banco de reserva. O Valencia não deixou. Mas que jogadaça do Cristiano Ronaldo, ó. Deixaram ele fazer o que ele quis. Olha aí, ó. Olha o passe, mano. E o Linger finalizou bem. Tirando o goleiro para o Manchester virar. Que golaço. Que assistência do Cristiano Ronaldo. Mas Tite perdeu. A bola ele conseguiu perder. Está lá. Já driblou primeiro. Vai fazer. Para fora. Sorte que ele perdeu, gente. E o Ibra está vazando e está entrando no caco. Cristiano Ronaldo. Para desespero do zagueirão. Mas o zagueirão não foi seco, não. Mas agora foi. Agora foi. Cristiano Ronaldo. Sai de mais um. Tentou o passe. O Marcel bateu no cantinho. Para fora. E acaba a partida. Grande vitória. Galera, num jogo dificílimo, né? Contra o Liverpool. Fora de casa, hein? E mais uma vez o monstro aqui, né? Mitou, né? Cristiano Ronaldo. 9.2. Vamos ver qual foi o melhor da partida. Foi ele mesmo. Cris, Cris aí. O Papai Cris. Mitou. E é o melhor da partida de novo. Grande vitória do Liverpool. Bom, galera. O nosso próximo jogo é contra o Bayern de Munique. É, agora sim é para medir a nossa força para essa temporada. Para ver se o nosso time vai longe ou não. E detalhe que o Bayern de Munique está em primeiro no nosso grupo com duas vitórias. Nós temos uma vitória e um empate. Então, a gente tem que ganhar. Porque se o Spartak Moscou ganhar no outro jogo, pode empatar com a gente com o número de pontos. E para piorar a situação, o jogo é na Alemanha, né? Então vai ser bem difícil. Já tivemos jogo difícil nesse episódio que foi contra o Liverpool. Esse aqui promete ser muito mais. Vamos para lá. O Mourinho escalou, então, o Manchester aí. O Lukaku, Pogba de titular, meu. Olha que alegria ver o Pogba jogando de titular. Mata, Carrick, Matite, Cristiano Ronaldo, Damian, Bailly, Rojo, Nazaga, Valencia e De Gea. Detalhe que Cristiano Ronaldo e alguns outros jogadores estão um pouco cansados por causa do jogo do Liverpool, né? Isso é preocupante. E começa a partida. A bola rolando. Gente, esse é um jogão, né? Esse vale o seu like. Então pode soltar o like aí porque é Manchester contra Bayern de Munique na Alemanha. O Bayern está em primeiro e o Pogba hoje está titular, que me deixa mais feliz ainda. Pogba já deixou no Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tentou sair, conseguiu ficar com a bola, bateu de esquerda, desviou em um, dois e aí escanteio. Escanteio. O Robben está marcando a gente, Boateng. Vamos lá, bola para ele. Cristiano Ronaldo de voleio. Hummels. Bola, procura ele de novo. Está muito marcado. Nossa Senhora, saiu de dois, mata. Bola volta para ele. Vamos cruzar. Faz o cruzamento. Quase, quase que o jogador ali do nosso time alcança a bola. Martinez abriu aqui, Darmian. Muito bem. E bola na frente do Cristiano Ronaldo. E o Kimmich vai ter que correr atrás, hein? Kimmich deu mole. Cristiano Ronaldo. Tem o Pogba lá na entrada da área. Bateu o Pogba. Isolou. Não, Pogba. Não faz assim, por favor. Valencia aqui. E o roubada de bola do Valencia, hein? O Cristiano Ronaldo sempre é referência. Sempre aqui. O pessoal busca o jogo. Olha a tabelinha. Cristiano Ronaldo pode marcar o primeiro para fazer um golaço. Sempre um belo gol. Sempre um golaço. Sempre um gol de placa. E mostra que tu está aqui, na Alemanha. No estádio do Bayern de Mônica. Cristiano Ronaldo. Uma tabelinha sensacional com o Pogba, se eu não me engano. Vamos ver o replay rapidinho de novo. Eles estão comerando. Estão muito feliz. Olha aí. Pogba. Que tabelinha linda. O Vidal comeu poeira. E o Cristiano Ronaldo fuzilou para o gol de Neuer. 1 a 0. Sem chance. Sem chance mesmo. Olha o chutaço, mano. Que chutaço. De novo. A bola vem nele aqui. O Kimmich não ganhou nenhuma do Cristiano Ronaldo ainda. E agora foi dublado de novo. Cristiano. Já tocou no Pogba. Pogba. Toca no Cristiano. Cristiano vai chegar na bola. Chegou dividindo com o Vidal. Escanteio. Mata na cobrança. Bota aí encolado. Cristiano tentou. Bicicleta para fora. Vidal. Carrega pelo meio. No finalzinho do primeiro tempo. Lewandowski. Olha só. Vai se formando um bom ataque. Thiago. Vão tocando a bola ali. Lewandowski. Bateu. Colocado. O DG estava atento. Robin. Coloca no Thiago agora. Temos que marcar. Olha só. Ribeir. Vamos Valença. Ribeir. Conseguiu bater ainda. Mas foi fraco o chute. Roubado. Não mata. Girou no Cristiano Ronaldo. Já saiu do primeiro. Tocou bem no Pogba. Darman. Matite. Gira. Toca bem no Mata. Lukaku. Pogba. Ele gira. Cristiano Ronaldo pode bater. Bateu bonito. Neuer. Grande jogada do Manchester. Valença na cobrança. Entrou Ibrahimovic. No lugar do Lukaku. Olha só. Cristiano Ronaldo desviou para fora. Eu nem pedi. Eu nem pedi a bola. Eles mandaram nele. Finalzinho da partida. A gente tem que segurar a bola. Cristiano Ronaldo. Com muito espaço. Faz uma brincadeirinha. Aqui o Michele ficou brigando. E acaba a partida. Que vitória sensacional com o gol dele, né? Do Cristiano Ronaldo na Alemanha, mano. Contra o Bayern de Munique. Jogo dificílimo. Isso foi muito bom. Porque mostra que o nosso time aí tem chance de ser campeão da Champions. Foi um jogão mesmo. O melhor da partida foi o Pogba. Interessante. O Pogba é reserva. O Mourinho botou ele de titular hoje. E realmente ele jogou muito. Mas muito melhor que o Linger. Bom, galera. Esse episódio vai terminar por aqui. Vamos ver o que a gente vai ter para o próximo episódio. Temos jogos aí da Premier League. Também vamos ter Carabao Cup. Spurs. Olha só. Aqui é interessantíssimo. E ainda temos um jogo contra o Celtic pela Liga dos Campeões. Antes da gente fechar realmente este vídeo. Vamos ver aqui a tabela. Porque a gente ganhou do Liverpool. Olha só. A gente encostou. E encostamos bem ali no Manchester City, né? Dois pontos só a diferença agora. A nossa defesa está melhor que a deles. Porém, o ataque deles tem um gol a mais que o nosso. Mas, galera. Espero que vocês tenham gostado mais desse episódio. Está sensacional. O Cristional está marcando muito gol. Olha ali. Ele tem 12 jogos disputados. E 15 gols marcados até o momento. Tem duas assistências também. Está mitando demais. Então, deixe seu like. Se inscreva no canal. Fique ligado que vai ter mais vídeos hoje. Eu estou fazendo três vídeos por dia. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.